Você conhece Vivian Meyer? Ela trabalhou 40 anos como babá e secretamente como fotógrafa. Recentemente foram descobertas 1.500 negativos levando ao trabalho dela em vários países. Confira na matéria a seguir. Cenas do cotidiano e diferentes momentos da rotina. Esse foi o trabalho fotográfico de Vivian Meyer, que trabalhava também por décadas como babá de diferentes famílias ricas da cidade de Chicago e Nova York. Foi em um leilão de garagem que a história veio à tona. O corretor de imóveis, John Maloof, procurava fotos antigas de Chicago para ilustrar seu livro, quando encontrou uma caixa com muitos negativos. Ao escaneá-las, ele iniciou uma investigação que logo se tornou pública na internet. Em um piscar de olhos, o trabalho de Vivian Meyer alcançou fama e conquistou as mais importantes galerias de arte da Europa e dos Estados Unidos. Sem saber, John encontrou uma história oculta sobre as lentes de uma mulher misteriosa, camuflada em suas próprias fotos. Vivian investiu o dinheiro do trabalho com um babá em sua paixão. Fotografou nos detalhes, muito além da arte comum. Seus trabalhos, espontâneos e autênticos, contemplam as mais belas visões de contrastos sociais. A partir de 1956, trabalhou com uma Kodak em suas primeiras fotos coloridas. Seu trabalho era desconhecido por todos, tanto do trabalho quanto da família. Uma de suas netas, Lisa Meyer, ficou surpresa quando a história veio à tona, principalmente no desenrolar do documentário sobre a vida secreta da tia avó. Minha família descobriu que minha tia avó era uma fotógrafa. Uau, ela não era só uma babá, mas também uma viajante. Estou fascinada pelo trabalho dela, isso é muito legal. Eu nunca ia esperar que ela fazia esse tipo de coisa. Sempre a via em casa fazendo as coisas dela, mas ela era uma viajante e fotografava vários lugares e momentos. fotos muito bonitas. Ela fez um ótimo trabalho. E eu estou muito orgulhosa dela. Isso é fantástico. Vivian faleceu em 2009, aos 83 anos, sem qualquer reconhecimento. Após uma vida dura e solitária, Vivian encontrou a beleza da vida viajando pelo mundo. Ela retratou o extraordinário presente no cotidiano. Hoje, seu portfólio valida toda sua paixão pela fotografia. Vivian Maia foi muito importante porque deu uma nova visão para o mundo. Ações, www.ajuntas.verd.org Ações, www.ajuntas.com Ações, www.ajuntas.com Obrigado.